Faltam duas semanas para o recesso parlamentar. A reforma da Previdência vai ser votada esse ano, vai ficar para o ano que vem. Qual é a sua opinião, a sua conclusão de toda essa situação do cenário nacional? Olha, Diane, Michel Temer foi ontem à Argentina, um evento da Organização Mundial do Comércio, levou junto o novo ministro da Articulação Política, que toma posse na quinta-feira, Carlos Marum, e também o relator da reforma da Previdência. Essa semana será ainda um processo de preparação para se conquistar os votos necessários para a aprovação da reforma. Quinta-feira ela é colocada na pauta pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar votar na próxima semana, o que vai ser um grande desafio. No placar de Santa Catarina, como é que está? Pois é, nós vamos inclusive ao telão lembrando o seguinte, Michel Temer faz todo o esforço para tentar votar, ainda a partir da semana que vem, que é a última semana do recesso, Diane. Temos mais duas semanas. Depois, se finir, é só no ano que vem. Mas qual é a estratégia? Deixar o orçamento da União para a semana que vem. Se votar essa semana, e o Congresso não pode, a Câmara não pode entrar em recesso sem votar o orçamento, então, se votar essa semana, não dá corno semana que vem. Então, a estratégia é jogar para a semana que vem e tentar orçamento e reforma da Previdência, votação na próxima semana. O governo já conta aí com algo em torno de 270 votos. Está em viés de alta, mas precisa de mais 40. 308 é o número-chave para aprovação de PEC, proposta de emenda constitucional. E aqui nós temos o levantamento do jornal Estado de São Paulo, do último final de semana. 215 deputados contra a reforma da Previdência. Número significativo. 62 a favor. Reduzido demais. E em relação aos demais, ou não foram encontrados, não quiseram responder, ausentes, abstenções ou indecisos. Como eu disse, 308 votos necessários para aprovação da PEC. Vamos para a próxima tela. Aí nós temos o placar de Santa Catarina e o Dene que você me perguntou. A favor, por enquanto, apenas dois PMDBistas, do Oeste, Celso Maldana e Valdir Colato. Contra, já tem quatro. Os dois do PT, Pedro Kizá e Décio Lima. Um do PMDB, que é pré-candidato ao governo do Estado e presidente do partido no Estado, Mauro Mariani e Jorginho Melo, do PR. Próxima tela. Indecisos, que se declararam indecisos. Carmem Zanotto, cujo seu PPS fechou questão, assim como o PMDB também fechou questão. Aí é interessante. O presidente estadual do PMDB catarinense é contra a reforma. Mas no plano nacional, o PMDB fechou questão, assim como o PPS de Carmem Zanotto. João Paulo Cléide Bingo e João Rodrigues, ambos do PSD indecisos. E o PMDBista Rogério Peninha Mendonça e o tucano Marco Tebaldi. Os cinco daqui não são indecisos, não se declararam indecisos. Simplesmente não foram encontrados ou não quiseram se manifestar. Espediu a mim Jorge Boeira, do PP Progressista. César Souza, que completa a chapa, a bancada do PSD. A tucana Giovanna de Sá. E, finalmente, o PMDBista Ronaldo Benedetti, que já declarou aqui em Santa Catarina que vai votar contra a reforma da Previdência. Mas, no levantamento do Estado de São Paulo, do Estadão, ele não se manifestou, Ildiane.